. 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 Estou contando a primeira fila para o pote pegar na cabeça. Obrigado. 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 Esse João é bom! 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 Dos meus amigos! São! Onde? Total! E assim para cima. Quatro! 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 Vindo livre! Dom Dom Doréat... Virem coache? . 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 Só tiro, João! Caça ali, caça ali! Ali, Jôzinho! Eu acho que o Fosca tá aí, não é as duas. Levanta! Foi, velhão! Tá bom! Já tô indo! Vai, velho! Vá, velho! Valeu, velho! Valeu! 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 Canta! Acha branca, vale azul! Valeu, tira! Valeu! Vá, velho! Valeu! Valeu, tira! Valeu, tira! Valeu! Valeu, tira! Valeu, tira! Acha branca do Fosca! Saia! Neste aí, foi eu! Neste aí? Vá, vá! Uou! Vá! 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 Obrigado. 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 Ô, João, pelo amor de Deus. Não, eu já disse que eu tô aqui. O que eu não falei antes da linha? Como é que acabou? Eu não falei nada, velho. Eu falei, velho. Todo mundo escutou, ó. Calma aí, olho. Tá menos, velho, ó. 2, 2, 3, 2. Onde já vem. Onde já vem a gente, velho. Bravo, amigo. Boa rocha! Boa rocha! Boa rocha! Tá, eles vão pagar. Não precisa saber. Agora, a gente vai pagar. Sempre, a gente vai pagar. Sem hora. Vem, vem. Parabéns esse! Agora! Entra pra casa! E entra pra casa! Jumbo! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?